Começando agora o Jornal do Dia. Os Ministérios Público, Federal, Estadual e do Trabalho ingressaram com uma ação civil pública contra a retomada das atividades econômicas em Natal. Assim como ocorreu em relação ao decreto estadual, as instituições cobram a adoção da reabertura somente após a redução das taxas de ocupação de leitos e transmissibilidade do coronavírus em Natal. No momento, há inclusive registro da queda no número de internações nas unidades de pronto atendimento. A emoção é de uma mulher desesperada. Andréia busca um leito de UTI para o marido, internado na UPA da Cidade da Esperança. O médico está se negando a aceitar ele no Giseuda porque ele não é Covid e nem tuberculose. E a médica disse que se ele ficar aqui ele vai morrer. Ela foi bem sincera. E a gente está correndo atrás para ver se conseguiu uma vaga para ele na UTI. Essa triste situação de falta de leito de UTI segue acontecendo justamente na semana da reabertura gradual das atividades econômicas em Natal e em também outros municípios do Rio Grande do Norte. No estado, neste momento, a ocupação dos leitos críticos de UTI para a Covid-19 é de mais de 81%. Em Natal, a UPA Esperança está com 90% de ocupação, dois suspeitos e seis pacientes confirmados com a Covid-19. A UPA Pajussara está com 40% de ocupação, três confirmados e um paciente entubado. Na UPA Potengi, 70% de ocupação, dois suspeitos e três confirmados com o coronavírus. Na UPA Pescadores, 100% de ocupação e quatro confirmações. Na UPA Sul, 30% de ocupação, um suspeito e um confirmado. No Hospital de Campanha, a ocupação ultrapassa os 70% e no Hospital Municipal, 89,47% de ocupação. Um levantamento do Sindicato dos Médicos, na tarde desta quinta-feira, apontou que em algumas unidades de pronto atendimento de Natal, houve uma redução na quantidade de internados. Além da queda no número de atendimentos da primeira procura, que nós já tínhamos detectado no setor privado e no público, constatamos que dos 15 leitos, apenas quatro estão ocupados. Isso reflete que há em Natal realmente uma queda na Covid. Esperamos que isso profiga e que a epidemia tenda a recuar cada vez mais. Já o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado ingressaram com uma ação civil pública contrária à retomada das atividades econômicas, adotada pela Prefeitura. A ação inclui um pedido liminar e cobra que se retomem as medidas de isolamento social vigentes até o dia 29 de junho, só devendo a Prefeitura adotar a retomada quando a ocupação dos leitos de UTI para a Covid for abaixo de 70% e a taxa de transmissibilidade inferior a 1, se mantendo em queda sustentada.